Nós vencemos a guerra da narrativa e do convencimento. Ah, não vai dar em nada. Já deu. Em tempo recorde, o projeto foi aprovado com 16 a 9, ou seja, inclusive com votos de democratas. E aí aquela galera, não vai dar em nada, porque tem os do tic-tac, mas tem os... Ah, não vai dar em nada, isso aí você tem que aprender. Olá, pessoal. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, trazendo esse vídeo do Paulo Figueiredo, porque foi o único vídeo que eu achei bem relevante. Fucei, fucei, fucei. E eu gostei bastante do que ele falou. E agora começa, né, recomeça a saga do impeachment. Teremos esse impeachment, teremos uma renovação gigantesca. O Barbudinho já é carta fora do baralho. Isso podem ter certeza. Podem ter certeza. Depois de tudo que a gente viu acontecer aí, o Barbudinho não consegue nem para síndico de prédio mais, porque ele prometeu a picanha, inclusive a picanha só teve uma alta absurda, né? E o pessoal que achou que as coisas iam ficar mais fáceis, mais barato, acabou batendo de frente com a taxa das blusinhas. Mas vamos lá ver, esse vídeo está bem interessante. Na quinta passada, eu estava de férias, estava na Espanha. Causei um alvoroço na internet quando eu falei que ia vir um passaralho, uma picalada, para o Alexandre Moraes. Aí vem aquelas histórias, os caras malos. O que que está? Quem vai dar inédito? Não tenho nem mais paciência para essa gente. E eu falei que já tinha passado, tinha sido aprovado na CCJ americana, que é o Comitê Judiciário, o projeto de lei que caçaria o visto do Alexandre, dos ministros do STF, dos delegados da Polícia Federal, dos assessores, vocês aí, assessores do gabinete do Alexandre de Moraes, o nome de vocês está na... Será também enviado ao Departamento de Estado. O projeto de lei tinha avançado. Delegados da Polícia Federal, Fábio Scholl, você, fica tranquilo que viajar para os Estados Unidos você pode esquecer na sua vida. Muito em breve. E quanto mais vocês fizerem, melhor. Por favor. Usem o seu... Façam o seu pior, de preferência contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Caprichem. E eu posso dizer para vocês eu falei que tinha sido aprovado e aí o que aconteceu foi que um monte de gente saiu replicando na internet que tinha sido aprovado e perguntaram qual era a fonte. Ninguém tinha fonte. A fonte era o Paulo Figueiredo. O que eu já falei o que aconteceu é que eu recebi a ligação do Congresso e aí me falaram olha, foi aprovado e tal em tempo recorde. E foi aprovado, vocês olhem... Aí o que eu cito tudo tem fonte, gente. Eu não falo as coisas de orelhada. O cara que me ligou chefe de gabinete do Jim Jordan o presidente da CCJ e aí ele me deu a notícia e depois é que eu fui checar mas eu sei que o que vem dele é verdadeiro. Ele está aqui para vocês. Olha aqui. Agora eu dou a fonte para vocês. Fique à vontade. Agora vocês copiem sabendo qual é a fonte. Está aqui dentro oficial do Congresso dos Estados Unidos. O projeto foi introduzido no dia 16 do 9 como eu disse que seria e no dia 19 ou seja, três dias depois em tempo recorde o projeto foi aprovado com 16 a 9 ou seja, inclusive com votos de democratas. E aí aquela galera não vai dar em nada porque tem os do tic-tac mas tem os ai não vai dar em nada isso aí você tem que aprender. nos Estados Unidos a bagunça não é a esculhambação do Brasil. Então por isso que você teve até democrata votando. E isso significa o que na prática? Significa que o projeto está pronto para ser votado. Pronto. Basta o speaker pautar. Claro que antes a gente precisa ter certeza que vamos ter os votos. por isso que boa parte do meu trabalho será pedir apoio a esse projeto. Eu vou a Washington depois das eleições americanas para começar a angariar apoios para esse projeto. Mas Paulo, por que depois das eleições americanas? Você vai ter aí por um mês e meio dois meses na verdade de congresso por que você só vai depois das eleições americanas? Porque o congresso americano como eu disse no início do programa está em recesso e é por isso que eu tirei férias. Porque é a última oportunidade que eu tinha de descansar um pouquinho. E agora eu vou pegar o texto debaixo do braço e vou bater. Eu já estive com mais de 30 deputados e vou pedir os apoios deles e vou conversar com o líder da maioria e vou conversar com tentar chegar ao speaker e vou pedir apoio do turma do Trump vou pedir apoio de outras pessoas que eu não posso falar aqui para que tenhamos esse projeto aprovado. Vocês não disseram que não ia dar nada? O Globo lá na coluna da Malu Gaspar disse projeto tem poucas chances de aprovação eu falei para eles inclusive escreveram a matéria correta mas botaram essa bobagem lá falei está errado de onde é que vocês estão tirando isso? Com quem vocês conversaram dentro do congresso? Ninguém estão chutando porque vocês olhem e falam isso é coisa do Paulo Figueiredo coitado jornalista vai pegar um projeto debaixo do braço e vai tornar esse projeto abacadabra bitch aí como num passo de mágica então enquanto tem gente fazendo galhofa tem gente não sei o que tem gente que diz que os caras não vai dar em nada não sei o que eu digo para vocês e bota aqui vocês vocês que são troca a câmera aqui para mim vocês que são do gabinete do Alexandre que estão preocupados eu sei que chega para mim que vocês estão preocupados vai acontecer visto já era só que isso é só o começo eu quero apartamento de kibiskins confiscado eu quero casinha de celebration eu quero bens aqui tomados é hora de tirar tudo bota para vender porque se o laranjão voltar querido porra minha vida vai ficar bem mais fácil e aí eu garanto que vai haver choro e ranger de dentes vocês vão pagar dobrado por tudo que vocês fizeram e não por vingança por justiça enquanto isso as pessoas não entendem que são múltiplas fentes quando eu digo vem muito mais por aí as pessoas pensam é tic tac eu falo não querido a gente plantou muitas sementes e a colheita é abundante nós tivemos e claro graças ao Alexandre porque ele faz muita merda se o Alexandre não tivesse tirado o x eu não teria se ele não tivesse me ferrado eu não teria condições lugar de fala para poder correr atrás do que eu estou correndo se ele tivesse não tivesse tirado o x metade das ações aqui que eu estou realizando também não seriam possíveis então tem conte com arrogância e com o erro do adversário a gente conta com isso e a gente faz o nosso melhor e conta que eu gostava de jogar no gol às vezes e eu falava o seguinte eu não escolho o canto para pegar o pênalti e eu agarrava pênalti para caramba o que eu falava eu falava assim eu vou pegar os pênaltis que forem mal batidos e aí eu vou na bola e pegava pênalti para caramba então eu falo assim você faz o melhor que pode e conta que o cara vai errar porque ele é humano e a gente sabe o que é a vaidade o que é a arrogância e por conta disso nós tivemos e as pessoas não tem ideia da magnitude do que é isso porque eu acabei de explicar no último bloco se você está assistindo corte assista o programa inteiro eu expliquei no último bloco que a luta é global e que boa parte da censura eu expliquei isso também no último programa vem dos Estados Unidos então onde é que eu tenho que cortar a linha de suprimento do inimigo dos Estados Unidos que estava agindo o inimigo que estava agindo globalmente nas sombras agora está agindo às claras então agora você tem oversight supervisão do congresso dos Estados Unidos ao departamento de estado e é por isso que essa carta que foi enviada no dia 30 que foi revelada ontem carta dos congressistas americanos ao Antony Blinken que é o secretário de estado do governo Biden traz uma série de questionamentos eu vou ler o texto da carta bota a carta aí na tela pra gente vou ler rapidinho como membros do congresso preocupados com o aumento da censura ao discurso político escrevemos a você o Antony Blinken secretário de estado americano sobre a perseguição extrema da suprema corte do Brasil ao ex anteriormente conhecido como Twitter nós estamos profundamente preocupados que o ministro da suprema corte Alexandre de Moraes esteja abusando de seus poderes e agindo em uma campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa de mídia social americana a sufocar a oposição política nacional e minar o direito à liberdade de expressão do povo brasileiro como você deve saber em 2019 o Supremo Tribunal Federal deu a si mesmo olha que você está lendo isso numa carta uma coisa que se tornou pública não é mais uma narrativa do Paulo Figueiredo está saindo da boca de alguns dos mais importantes congressistas americanos nós vencemos a guerra da narrativa e do convencimento não é ah não vai dar em nada já deu eu disse para vocês que a primeira coisa que eu precisava fazer antes de resolver qualquer problema era conscientizar a população e os tomadores de decisão do Brasil e do mundo sobre o que estava acontecendo vocês estão lendo o que está acontecendo dentro da carta como você deve saber Antony Blink dizem os congressistas em 2019 o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu a si mesmo novos poderes para investigar discurso e opiniões o ministro Alexandre Moraes então utilizou-se desses poderes para compelir empresas de mídia social operando no Brasil a censurar dissidentes e retirar a oposição das plataformas sob a justificativa de combater a desinformação fazendo isso Moraes agiu ao mesmo tempo como juiz investigador e promotor em julho de 2019 ele foi tão longe que autorizou uma busca e apreensão em casas e até mesmo aprisionou ativistas da oposição e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como é que vocês acham que os congressistas foram informados a respeito desse assunto não foi lendo o Globo nem o New York Times aí não vai dar em nada vai ir apesar do ex-ter cumprido com as solicitações prévias do governo a companhia está agora resistindo o CEO Elon Musk e agora já está meio que cedendo de novo o CEO e há uma razão para isso o CEO Elon Musk descreveu as ações do STF como ilegais entre aspas enquanto as próprias ordens foram expandidas para requerer a suspensão de contas de membros do parlamento e jornalistas de acordo com relatório interino porque vocês podem me chamar de blogueiro mas aqui nos Estados Unidos eu sou jornalista com carteirinha e tudo de acordo com relatório interino de pessoal de abril de 2024 do subcomitê da Câmara sobre utilização do governo federal como um instrumento de perseguição aqueles que a gente plantou lá atrás com o Jim Jordan expondo as ordens do Alexandre olha a colheita vindo essas abre aspas ordens de censura tinham como alvo especificamente críticos do governo brasileiro em retaliação Moraes maniu o éxito do Brasil cobrou mais de 3 milhões de dólares em multas contra a empresa e impôs multas de 8.900 dólares por dia contra qualquer pessoa ou empresa no Brasil que tentasse acessar o ex usando VPN olha as merdas suscetivas que o Alexandre vai fazendo e que a gente vai catalogando e informando o congresso o ministro então escalou a disputa ao ir atrás do Starlink uma empresa sem relação também de propriedade do senhor Musk Moraes congelou todos os bens da Starlink para segundo reportado coagir o provedor de serviço a cobrir as multas do ex apesar das duas empresas não compartilharem nenhuma relação formal empresa mãe ou estrutura societária especialistas jurídicos do Brasil argumentam que Moraes foi além de seus poderes judiciais e violou o devido processo legal enquanto isso funcionários de dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuam a usar o ex regularmente expondo o favoritismo político tudo entregue para eles sistematicamente no congresso as ações da suprema corte brasileira de banir a plataforma de mídia social ex na sétima nação mais populosa do mundo são uma grave violação da declaração universal de direitos humanos da ONU da qual o Brasil é um estado membro na verdade o preâmbulo da declaração declara que seres humanos devem ter liberdade de expressão e o artigo 19 estabelece que o direito das pessoas a liberdade de opinião e expressão estabelece o direito das pessoas a liberdade de opinião e expressão além disso a liberdade de expressão é protegida pelo artigo 5º da constituição brasileira a expressão intelectual artística científica e as atividades de comunicação são livres independentes de qualquer censura ou licença funcionários públicos do Brasil entretanto não estão sozinhos em seu desejo de sufocar o discurso legítimo de seus cidadãos a União Europeia está endurecendo as restrições de abre aspas conteúdo ilegal o presidente francês aquele que tira foto de namorado book de namorado com Lula o presidente francês Emmanuel Macron fez lobby pela censura de discurso online e o Canadá está discutindo mais restrições legislativas através de múltiplos comitês o congresso examinou a propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos volto a dizer propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos importante notar que o centro de engajamento global do departamento de estado dos Estados Unidos buscou por repetidas vezes censurar discursos que lhe desfavorecem inclusive com a realização de parcerias com organizações que consideram como problemático a mídia conservadora e americanos exercendo seus direitos na primeira emenda com o exposto em mente nós requisitamos que você responda aos seguintes questionamentos no mais tardar no dia 11 de outubro de 2024 primeira pergunta do congresso dos Estados Unidos dos congressistas para o secretário de estado americano qual é o posicionamento do departamento de estado sobre se o ministro Moraes foi além de seus poderes judiciais a partir de investigações e sanções contra cidadãos brasileiros e empresas de mídia social operando no Brasil no que diz respeito às acusações de fake news e desinformação incluindo abre aspas o inquérito das fake news de 2019 e o mais recente inquérito 4874 ou o inquérito das milícias digitais tá aí dois o departamento de estado acredita que o governo do Brasil está mantendo seus compromissos com a promoção da liberdade de expressão três o departamento de estado pretende incluir a discussão sobre as ações do ministro Alexandre Moraes em seu relatório sobre o Brasil na edição de 2024 do relatório dos países sobre práticas de direitos humanos e quatro o departamento de estado chegou a tratar com funcionários públicos do Brasil opa sobre um multas aplicadas ao ex dois sobre os ataques às atividades não relacionadas da Starlink três sobre o ataque à liberdade de expressão de cidadãos eventos mundiais demonstram que as plataformas online de discurso podem servir como meios importantes para a oposição legal de cidadãos e vozes dissidentes os Estados Unidos devem liderar pelo exemplo em preservar e defender a liberdade de expressão e liderar em resoluta oposição contra a utilização do governo contra expressões desfavoráveis obrigado pela sua atenção neste assunto importante e esperamos a sua resposta assinam o congressista Daryl Issa e Maria Elvira Salazar dois parceiros fortes que apresentaram a legislação que caça os vistos Chris Smith Rich McCormick Chris Smith o nosso grande padrinho lá o congressista mais antigo que foi quem conduziu a audiência na qual eu fui testemunha Rich McCormick também um amigo um ótimo deputado republicano Warren Davidson Troy E. Nels Michael A. Rulley e Ben Klein todos membros do congresso alguns deles são adições novas pessoas com quem inclusive não tinha estado e agora nós temos quatro senadores três alguns deles principalmente o Marco Rubio e o Ted Cruz os mais importantes dos Estados Unidos quando o assunto é a América Latina Rick Scott Bill Cassidy Marco Rubio e Ted Cruz todos os senadores assinando e é por isso que eu digo não tem tic tac não tem não tem a cor não tem retroceder isso é a semente plantada de novo a gente está plantando ainda e começando a colher mas essa é a semente plantada para a entrada do Trump é preciso iniciar agora essa discussão dentro do departamento de estado para que o próximo presidente possa agir então ai não vai dar em nada isso já é dar isso já é pressão essas pessoas estavam agindo escondidas vocês acham que a situação mudou e que o Alexandre não tem os mesmos poderes que tinham no início do ano por quê? Bom pessoal é isso aí meu povo estamos na torcida para que o homem laranja como diz o Paulo Figueiredo vença lá se ele vencer lá o bicho vai pegar para o lado dos caras aqui aí vai juntar esse vídeo dessa menininha ele não será em vão vai aumentar a pressão para cima desses caras desses senadores deputados para que eles possam pautar esse pedido de impeachment a pressão vai ser grande gigantesca a cada dia eu acredito eu creio que vamos vencer essa batalha que já vem sendo traçada há muito tempo e o homem laranja vencendo lá pode ter certeza que a cabeça que a cabeça do poderoso chefão vai rodar de alguma forma de alguma maneira vai rodar bem 15 vistos vai para o ralo vai para o ralo porque cara quando esse vídeo chegar lá que esse vídeo vai chegar lá se ele não chegou já para endossar mais ainda tenho certeza quase que esse vídeo dessa menininha já chegou lá é traduzido óbvio né alguém já mandou para lá pagou um tradutor para que eles vejam e entendam que é necessário fazer isso é necessário apertar também ele não quer apertar as pessoas aqui esmagar é necessário fazer com ele e tomara que não venda seus bens até lá vamos lá acredito que já deve estar tentando vender os dólares que estavam lá acredito eu que já foram retirados quase tenho 99% de certeza que os dólares já foram retirados e que eles já estão conformados de que não vão mais poder pisar nos estates e eu não sei se isso funciona como não é ainda um pedido de prisão né porque se fosse pedido de prisão em qualquer país parceiro que eles pisasse ali mesmo eles já ficariam né mas só o fato de terem visto cassado aí vai mostrar os Estados Unidos vai mostrar pra muita gente aqui no Brasil a popularidade deles vai abaixando vai abaixando até que chegue o momento do impeachment se não sair esse pedido do impeachment antes porque política é isso aí aí revira volta em todo momento né em todo momento estávamos sem o X X já está de volta já voltou a funcionar na verdade entre hoje e amanhã acredito que a gente já tem ele funcionando novamente foi rápido voltou rápido eu achei que não voltaria muita gente achou que não voltaria né está aí gente está aí são reviravoltos são coisas que acontecem foi apenas uma estratégia usada né para mostrar olha ele teve a coragem e se eu não pago a multa não cedo a ditadura a tirania dele eu não voltaria com a minha plataforma está aí está explícito aí para todo mundo ver né e chegando esse videozinho lá que eu tenho certeza que vai chegar juntando com outras coisas aí a pressão vai crescer aqui para o Brasil e o homem laranja ganhando ele vai censurar vai como é que fala não é censurar meu Deus como é que é o nome da palavra gente ó eu esqueci realmente está aqui na minha língua mas não sai né ele vai colocar aí vai brecar parcerias com o Brasil né eu esqueci o nome da palavra e isso vai prejudicar muito muito mesmo o Brasil dinheiro vai cair aqui dólar vai subir senado deputados vão começar a ver isso ou pressionando e impeachment vai sair através dessas coisas aí vai sair foi um uma coisa que começou foi uma onda né uma onda ali média pequena para média hoje ela já está uma onda de grande né de média para grande conforme essas coisas forem acontecendo aí virá um um tsunami isso daí não vai ter ninguém que vai conseguir segurar né e a gente acredita que vamos ver esse cara na prisão até eu acredito que cedo ou tarde eu eu tenho fé eu tenho uma prensa e depois que eu vi o vídeo dessa menininha aí cara é dolorido mas eu tenho fé que o verdadeiro criminoso eu acho que vai ser preso acredito já sabe diz que Tarciso não deveria concorrer a presidência em 2026 esse aqui é outro né esse aqui é outro daqui quatro anos pode ter certeza vai ser quatro anos de Nicolas Gaia entre outras pessoas falando não aos 55 e o PL deu uma quase dobrou o seu seu número né quase que dobrou ou dobrou né não me lembro se quase dobrou ou dobrou lembrando que é um movimento pequeno agora curto né daqui quatro anos muitos desses prefeitos aí vai querer migrar pro PL pra não não perder né pode ter certeza muita gente vai querer migrar pro PL porque o boicote vai ser gigantesco com esses caras aí é uma das coisas que eu tô acreditando também que vai acontecer né os caras da direita não é besta né eles vão falar peraí tem alguns prefeitos que vão ter chance de ganhar então eles tendo chance de ganhar eles vão ver que o boicote tá grande eles vão querer sair de lá pra continuar concorrendo e aí eu tô crente que isso aí vai acontecer José Múcio Monteiro denuncia interferência ideológica do próprio governo no ministério da defesa vocês achou vocês achou vermelhinho é achou doce né vai seja vermelho seja vermelhinho vocês acham que os caras não querem dominar vocês só falta dominar vocês 100% pra eles conseguirem o que querem se eles tiverem o que o verde tem lá acabou acabou é ninguém vai poder falar mais nada ninguém vai poder questionar nada PT elege apenas um vereador é gente o PT já era o Barbudinho já era já era Barbudinho junto com seus aliados esses caras devem estar com a cabeça da travesseira hoje pensando rapaz tem pouco tempo e essa turma cresceu tanto tem tão pouco tempo daqui dois quatro anos isso vai ser um mega tsunami não